Olá, sou o Robert Abraham e sejam bem-vindos para uma rápida apresentação da oportunidade de Speed English, como você pode ser um empresário Speed English. A primeira coisa que você tem que entender é que uma vez que você se inscreve no Speed English, você vai ganhar seu curso de inglês e você vai começar a estudar inglês, aprender inglês. Esse curso vai ser útil para você. E como bônus adicional, você também vai começar a divulgar seu negócio e ganhar dinheiro. Aliás, o dinheiro vai ser muito interessante, como nós vamos ver daqui a pouco. Existem cinco pilares quando você avalia a empresa de marketing multinível. Número um, a empresa, quanto tempo ela está no mercado, o timing dela, o tipo de produto que ela oferece, os planos de compensação que realmente pagam bem. Quando eu falo sobre planos de compensação, se você vai naquelas reuniões de oportunidade, você vai ver planos de compensação que é horrível, ou seja, que pagam uma mexeria. Toda essa oba-oba faz com que você ache, uau, deve ser uma coisa boa, porque todo mundo está aqui, todo mundo está acreditando nisso. Mas esses planos de compensação não funcionam na vida real. Os números não são reais. Eu quero que você assista outro vídeo que fala sobre o plano de compensação do Speed English. Você vai entender a matemática. Para mim, as pessoas, os empresários mais bem-sucedidos, são aqueles que entram no negócio com olhos abertos e entendem o negócio. Entendem de verdade o negócio. Você vai ganhar um site, ok? Speedenglish.com.br barra seu nome. Uma vez que você se inscreve, você escolhe um nome. Isso pode ser um nome barra José, ou barra Escola Online, ou barra Meu Negócio, ou qualquer coisa que você quiser. Na verdade, vai ser speedenglish.com.br barra um número, mas você pode repor esse número com um nome fácil de lembrar. Você vai ganhar também um Home Office, uma área restrita para monitorar suas vendas, sua rede, monitorar suas comissões, e sacar o dinheiro quanto você quiser. Vamos dar uma olhada rapidinha aqui na área restrita. Essa área restrita, uma vez que você se inscreveu ou pagou, vai aparecer aqui ativo para você. Você vai ter arquivos para download. Nesses arquivos para download, aqui você vai ter modelos de cartas, modelos de cartões de visitas, modelos de anúncios, modelos de folhetos, cartazes. Essa área que você vai fazer download. Recibos. Efetuar pagamento, se você está no plano empresário 1, você quer entrar no plano empresário 3, que paga mais, você efetua pagamento a diferença. Aqui, como você divulga seu negócio na rede. Fala conosco. Nome do seu minisite, você pode escolher um nome para seu minisite. Ok? Pode dar um nome na escola, por exemplo. Se o nome está disponível, você vai ter esse nome. Dados editados com sucesso. E você pode ver, você pode divulgar seu negócio por e-mail, por banner, por links, por redes sociais. Todo esse sistema aqui, por exemplo, na rede social, você entra aqui. Você pode simplesmente clicar aqui em compartilhar no Facebook. E vai aparecer uma, aqui não tem uma imagem, mas vai ter este negócio, um show. E você divulga isso, compartilha, publica no Facebook. Você pode fazer a mesma coisa com Twitter, com Google+. Pode ver seu saldo. Acabei de abrir essa conta, então não aparece nenhum saldo. Também não recrutei ninguém, mas aqui aparece o nome do seu plano, empresário 1. O mini site, site do speedenglish.com.br, barra escola, que eu acabei de escrever. Quem indicou você vai aparecer aqui. Posição geral, eu sou, aliás, acabei de habilitar esse site, então parece, parece como o número 1 aqui. Mas de qualquer forma, tudo é transparente. E você vai ter também acesso para os e-mails, quando você vai ver a rede das pessoas na sua, na lista gráfica ou na lista de indicados, vão aparecer os e-mails ao lado de cada pessoa. Então, você tem transparência completa. Essa é uma coisa que ninguém oferece. Pagamento, você tem conta virtual, você pode sacar o dinheiro. Tem o mínimo para saque de R$ 200, tem que acumular R$ 200 para fazer o saque. Recibo, cancelar. Tudo vai ser autoexplicatório, uma vez que você se inscreve no sistema do speedenglish. Então, essa é basicamente a área restrita que você vai receber. Aí você pode monitorar suas vendas, monitorar quantas pessoas compraram, quantas pessoas pagaram. Tudo vai aparecer aqui. Ok? Tudo vai aparecer aqui. Pode ver sua rede. Ok, pode ver quem pagou. Tudo vai aparecer para você aqui. Então, vamos continuar com nossa apresentação. Você vai ganhar um home office, como eu falei para você, com área restrita. Área restrita para monitorar suas vendas, sua rede, monitorar suas comissões, sacar dinheiro quanto você quiser. O seu site vem com áudios e vídeos, sistema de autoresponder. Autoresponder, autoresponder é o sistema que é de e-mail. Vamos ver aqui. Speedenglish. Se você clica sobre o método, você vai ver aqui, download aqui o e-book, como hackear seu estudo de inglês. A pessoa vai escrever, receber, colocar seu nome aqui, vai receber todo dia um e-mail que explica o negócio para ele, que dá para ele uma amostra do curso. Vai receber o e-book e também vai receber aulas de inglês, amostras do curso de inglês online. Esse vai engajar os clientes para um bom tempo, para, vamos dizer, 20 a 30 dias. Ok? Então, o sistema vem com o site, você vai ganhar um site exatamente como isso. Isso nos chamamos de site replicável. Site replicável quer dizer, você vai, é o mesmo site para todo mundo. E você simplesmente coloca, por exemplo, esse vai ser, esse é o meu site, speedenglish.com.br, barra, escola. Eu vou colocar isso nos meus e-mails, nos meus banners, nos meus cartazes, nos meus cartões de visitas. Eu vou começar a divulgar. Uma vez que ele é inscrito, ele vai receber aulas de inglês online. Esse vai engajar ele. Esse também é o sistema que você vai usufruir. Agora você pode dizer para mim, mas Robert, uma vez que a pessoa escreve, depois que ele vai querer comprar, ele vai comprar de quem? Vai comprar de mim? Temos sistema de cookies. O site vem com sistema de cookies por 90 dias. Ou seja, vamos dizer que ele entrou no seu site pela primeira vez, speedenglish.com.br, barra, escola. Ok? Vamos dizer que passou um mês. Ele falou, sabe o quê? Eu vou colocar só speedenglish.com.br. Nem vou colocar a barra, escola. Se ele coloca speedenglish.com.br sem nada, ele vai cair aonde? Vai cair no seu site, no barra, escola. Porque tem sistema de cookies que grava o seu site. Grava a pessoa que entrou no seu site. Ok? Então, você vai receber um site replicável que explica tudo. A oportunidade, o método, dúvidas, funcionamento. Tudo está explicado ali. Ok? Mas, claro, esse é apenas o começo. Não esqueça que tem. Se você continua fazendo isso, a consistência é o nome do negócio. Se você faz isso de uma forma consistente, mês após mês, após mês, após mês, sua renda vai ser muito interessante. Encoraje seu prospecto a inscrever no e-mail. Como eu falei para você, o e-mail vai engajar a pessoa. Você vai indicar apenas 20 pessoas por mês. 20 pessoas por mês. E o seu site faz cobrança. O site faz cobrança. Mas, como eu falei para você, o negócio funciona se você faz a cobrança. Ok? Seria muito importante que você se engaje, conversa, porque a conversa com a pessoa é a coisa mais importante. Porque conversa com seus prospectos. É a coisa mais importante que gera mais resultados. Porque hoje todo mundo, ah, eu vou comprar online. Talvez eu vou comprar online, talvez não. Mas essa cobrança é muito importante. Tá bom? Então, esse é o fim da apresentação. Se você já sabe tudo isso, se você já entende o negócio, vá em frente. Cadastre-se no Speed English. E comece a ganhar dinheiro enquanto você está aprendendo inglês. So, Robert Abraham, abraços. Nunca para de sonhar. Tchau. Obrigado.